Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal rapaziada, vou mostrar pra vocês como é que é o make of de uma gravação da nosso amigo Vandandas, banda pisada fogueira, nosso amigo VS Produções, com o Deloitte Souza, mostrar pra vocês como é que é um pouquinho de uma gravação de uma música, rapaziada, você aqui em estúdio, não sei se você já visitou algum estúdio, já acompanhou alguma gravação de uma música, mas aqui eu vou mostrar um pouco pra vocês como é que é o trabalho que dá, não é não, Wanderlei, como é que é a passagem de som, né? Muito trabalho, primeiro a gente tá analisando a música, já tirei aqui o solo, a base da música, e agora vamos pra parte da gravação. Qual é a parte mais difícil, assim, da gravação de uma música? É pegar o tom dela, estudar o repertório todo, como é que é? É basicamente um todo, o primeiro passo é você estar ciente da música que você quer gravar, pra não ficar aquela confusão, não é essa, mas é essa quando você tá fixado na música, você gostou da música, por exemplo, se for a música autoral, você vai ter mais trabalho, vai ter o processo de criação total. Quando você pega a música já pronta, você só vai fazer a versão, adaptar na versão do cantor aqui, no caso do Vand, vamos adaptar aqui um ritmo de Fizeiro, e aí vamos ver como é que vai ficar, acompanha aí. É isso aí, rapaziada, é que o Vanderlei falou, são alguns pequenos detalhes que são difíceis, mas no desenrolar do tempo, combinando com o timbre dele, com o tom de voz, porque nem todas as músicas encaixam bem com o tom de voz do cantor, né? Então ele tem que estudar o repertório, tem que estudar o tom, entendeu? E a melodia da música, então vamos que vamos, prepara, meu irmão, vamos, brodinho, só vamos, então é isso aí, vamos, fica com o vídeo aí, rapaziada, nóis. Bota ele pra cheirar mais um vico aí, porque é o cantor também. O que você acha, Vanderlei? O que você acha, o cantorzinho? Eita, rapaziada, você que é de Serra do Armário, você que é artista, querer gravar, vou deixar o link aqui na descrição, certo? Nosso amigo VS Produções, contatos também, você pode entrar aí no PV. Uma homenagem aqui pra Pedro Vina, esse cantor aqui que ele adora. E aí, esposa bem, agradecer, vai entrar na casa, meu irmão. Um salve para o nosso amigo menor, Nico, que eu sei que ele vai estar assistindo esse vídeo. Não pede um vídeo no canal. Não pede um vídeo no canal. Tamo junto, é isso aí, rapaziada. Como eu tava falando, querer gravar, só entrar em contato aí, VS Produções. É nóis, né? Ele desenrola a parada pra vocês, beleza? Tamo junto, link tá na descrição ou tá no card e em cima. Tranquilo? Vamo que vamo. Passando aqui só a guitarra. Tá bom, amigo? Tá aqui no jeitão. Calma! Eu vou, é, com placar, meu ex-estar agora. Mas você não vai do mar. Vou calcar meu senão, meu acanioné. Eu vou derrubar bolas, raquear todo o meu. Eu vou morar no cinto. Eu vou, é, com placar, meu ex-estar agora. Mas você não vai do mar. Vou calcar meu senão, meu acanioné. Eu vou derrubar bolas, raquear todo o meu. Simbora, falta mais respiração aí, viu? Pode chamar pra cima aí, pô. Chama na catraca, não é não, Bess? Tá desanimado. Tá desanimado, cara, pô. Bora lá, vamos lá. Chama. Tá pronto aí? Preparado? Vamos lá, bora, senão tá tudo. Tá suado que nem cuscuz. Valeu. Então simbora, vamos lá, vamos lá. Vamos soltar o somzinho pra você. Vamos lá. Vai, ancião. Como se faz ao vivo aí, do jeito que você faz ao vivo. Vai, como se faz ao vivo aí, pô. Acho que é um pouquinho meio curto, ficou não? Primeiro, é bem falar campeão das rádios, não é não? É. Então volta aqui na hora. Meu estilo de vida, eu vou mudar completamente. Eu vou morar no vento, numa casa com uma merda. Volta, meu velho. Você tá igual você vem cantando. Na hora mesmo, é direto. É aí, aqui também. Vamos lá. Mais pausado. Você tá rápido, não é? Essa é a planta da maquina, a campeona das maquinhadas, meu parceiro do perto do cara. Chama! Meu estilo de vida, eu vou mudar... Ficou? Paradeira, tamo quase finalizando. A primeira vez que tá aqui no trabalho. Vem as produções. Vai ter o parte 2. Menor rodadas. Oficial. Ela tá suando ali dentro do estúdio. Tamo junto. Rapaziada, finalizando esse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Nosso amigo V.S. Produções. Wanderlei de Souza. O link tá na descrição, como a gente já falou. Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal dele. O canal parceiro aqui do nosso canal Pedro Vino Oficial. Desde sempre. Ele tá aí sempre nos apoiando. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até o próximo vídeo.